Membros do Núcleo de Educação, Patrulha Escolar, Polícia Civil e Conselho Tutelar se reuniram para traçar estratégias no combate ao cigarro eletrônico dentro das escolas. A reunião aconteceu no fim da semana passada no Núcleo Regional de Educação. Segundo dados e levantamentos do núcleo, está cada vez mais frequente o uso pelos adolescentes nas instituições de ensino. Hoje o cigarro eletrônico é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no espaço escolar. E nós já fizemos várias campanhas pedagógicas, várias orientações pedagógicas, mas nós ainda temos grandes problemas pontuais de apreensão desse cigarro eletrônico que é proibido no Brasil, tanto pela Anvisa quanto por outros órgãos. E a gente discutiu hoje ações coletivas intersetoriais para traçar metas e ações para o combate ao uso desse abandono escolar. Por isso serão feitas ações com a participação dessa rede de apoio para combater o uso do cigarro. Entre elas, palestras e orientações dentro das escolas. Então hoje ficou decidido que nós teremos algumas ações ostensivas e outras ações preventivas para que no ano que vem nós tenhamos uma redução da utilização desse cigarro eletrônico no espaço escolar. E fizemos um alinhamento entre todos esses equipamentos para um trabalho em conjunto no município de Umarama. Na prática, quais serão essas ações? Na prática serão feitas palestras, serão feitas orientações, campanhas publicitárias e encaminhamentos para a polícia civil de todos os equipamentos que forem apreendidos. E responsabilização dos pais ou responsáveis ou ainda aquelas pessoas que vendem esses equipamentos para menores de idade. A restrição do cigarro eletrônico está em vigor desde 2009 e foi mantida após decisão da Anvisa. Com isso, a propaganda e venda estão proibidos. Além disso, estudos comprovaram que os dispositivos estão relacionados aos danos à saúde, tabagismo e também dependências. Gente, então, algum dos malefícios, câncer, diminuição do desempenho e lembrando de um negócio chamado DPOC, tá? Que é a fibrose pulmonar. Então, quanto mais cedo a gente começa a fumar, mais cedo o pulmão começa a ficar fibrótico. Então, isso vai atrapalhar lá no futuro a respiração. Então, quanto mais cedo, mais prejudicial. Com as medidas de prevenção, o Núcleo de Educação, com apoio dos demais órgãos, pretende tentar erradicar esse problema. Alunos que forem flagrados terão os dispositivos apreendidos. Eu quero pedir, assim, aos pais, não só nesse caso do cigarro eletrônico, porque o pai, ele precisa cuidar da vida escolar do seu filho. Ele precisa frequentar as nossas escolas, ele precisa estar em contato constante com os nossos diretores, para acompanhar a vida escolar do seu filho. Porque a educação, ela vai acontecer, de fato, quando ela envolve completamente a família. Porque o pai, sabendo o que está acontecendo na vida do seu filho, ele vai conseguir nos ajudar. E é através da educação que a gente vai mudar o mundo. Então, essa reunião aqui hoje, ela veio a somar. Porque somente o trabalho em equipe, com o apoio de todas essas instâncias, é que a gente vai conseguir combater e amenizar esse problema que nós estamos tendo nas nossas escolas.